Rei tem um, dois, três, quatro, cinco, mas Deus do Mandelão eu só conheço um, DJ DN, mané, rei do bicho A tropa do BH te chamou, convocou e tu brotou, baile com as novinha, muita putaria O DN lançou, e Citro não transou, prepara a bucetinha, pra sentar na pica Um pouquinho de putaria, peça novinha da bucetinha Um pouquinho de putaria, peça novinha da bucetinha O DJ DN vai te falar uma parada, senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, piranha safada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, piranha safada Um brazadão de lança, não quero saber de nada Se brotar aqui na base, vai ter mão na maçada Ele vai dar PT na bucetada, essa safada Vai ser socada, com raiva, botada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, piranha safada Senta na cavalgada, piranha safada DJ DN no beat Tropa do BH te chamou, convocou e tu brotou Baile com as novinha, muita putaria O DN lançou, e citro não transou Prepara a bucetinha, pra sentar na pica Um pouquinho de putaria, peça na novinha da bucetinha O DJ DN vai te falar uma parada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, piranha safada Um brazadão de lança, não quero saber de nada Se brotar aqui na base, vai ter mão na maçada Ele vai dar PT na bucetada, essa safada Vai se socada, com raiva, botada Senta na cavalgada, quica na cavalgada Senta na cavalgada, piranha safada DJ DN no beat, acertou-me, grave, hexade